salve salve pessoal do canal tudo sobre humana pessoal do youtube pessoal o do 12 sabe qual é esse o do é o do e já bora é laja laje bora laje bora vamos pronunciar assim laje bora porque em si o nome desse o do é eji laje bora mas vamos pronunciar laje bora laje bora o do 12 o do laje bora você carrega esse o do aqui a gente vai estar trazendo grandes informações sobre esse o do o do 12 nessas informações quais são são coisas que você carrega seu do deve evitar coisas que você deve dar mais atenção na sua vida coisas que você deve focar mais coisas que você deve deixar de lado coisas que vão auxiliar no decorrer da sua vida a eu quero descobrir o meu do sei que você deve estar se perguntando aí né bem simples na descrição do vídeo tá todas as informações necessárias se você deseja descobrir qual é o do que você carrega vai que você carrega o do laje bora né que é o do de número doze né você não sabe então olha aí na descrição do vídeo que você vai conseguir descobrir qual seu do bem simples você vai fazer uma contribuição a gente vai fazer o cálculo do seu o do né e vai passar para você o nome e o número do seu do e sim é através do cálculo mas antes de mais nada sabe o que que é o do vou falar de forma resumida aqui para vocês tá o dos são os mensageiros de ifá no caso são os mensageiros dos orixás o do significa destino gente a palavra o do significa destino ó de o destino caminho tá vamos compreender que sabe num jogo de búzios quando a gente vai pelo oráculo de búzios então durante o jogo de búzios é através dos odus que os orixás falam os orixás falam através dos dos odus é assim que eles se comunicam com a gente né é assim que eles transmitem os seus ensinamentos não é legal e através da numerologia africana africana é possível identificar o seu do de nascimento e quais odus que vão reger a sua identidade a sua evolução pessoal a sua carreira profissional financeira os seus relacionamentos amorosos né seu relacionamento social com as suas amizades os seus caminhos emocionais sentimentais além é claro dos desafios das da sua vida isso tudo você vai identificar através do odu vamos dizer que o odu seria o mapa astral dos orixás o mapa astral africano então se você deseja saber o seu mapa astral dê uma olhada na descrição do vídeo é bem simples e fácil mas vamos lá que de forma inicial e jija jebora ele jebora la jebora e odu de número 12 é representado no mered logum no caso o jogo de búzios com 12 búzios abertos e 4 búzios fechados nessa caída responde o orixá xangô e airá tá bom olha aí que bacana né então para início é isso aí o outro ele corresponde ao ponto cardeal sul do qual é o regente sendo em conjunto com edionile tá seu ponto vulnerável é a circulação sanguínea este o do rege os músculos os nervos e as ligaduras do corpo é um o do composto pelos elementos água sobre o ar água sobre ar o que determina um encaminhamento dos esforços ao encontro de obstáculos que poderão ou não ser transpostos dependendo é claro da qualidade de esforços despedidos de cada indivíduo significa que no caso aí que duas forças conflitantes se confrontam e que o resultado dessa disputa tende sempre em favor do lado mais fortalecido é bacana né ó eu acho que é bem bacana falar um pouco aí é sobre este o do além disso é bastante tomar muito cuidado porque sou do ele fala muito em desgraças prisão briga miséria ruína perda de tudo tá cuidado também com os roubos ele significa também problemas com a justiça não esqueça disso outra coisa também é esse o do ele fala muito sobre o acoplamento sexual né olha que interessante aí né a gente sabe de algumas informações regente desse o do é xangô com a influência de logo um ideia e e manjá e os orixás que falam neste o do é xangô ogum oxóssi e iroco o elemento é o fogo sim o elemento é o fogo as cores inicialmente ali desse o do e lá de ebora tá vamos dizer assim que é o amarelo né é o dourado porque se refere muito a cor ou o raiar do sol tá bom algumas proibições para você que é filho para você que você que carrega o o do de número 12 lá de ebora existem algumas coisas que você deve evitar ali ao extremo como comer carne de qualquer animal morto por decapitação não é bacana você que é filho do o do lá de ebora animal que teve morte por cap decapitação não é bom você ingerir a carne outra coisa precisa ingerir mel de abelhas ou qualquer alimento que o contenha então evitar também aí o mel tá outra coisa que vocês devem evitar vocês aí de lá de ebora ou do 12 matar ou colecionar borboletas nem objetos or adornados com suas asas tá bom são algumas proibições coisas que você deve evitar é claro né a gente vai falar falar aí de abelha de não colecionar borboletas mas tem gente que coleciona né tem gente que mata tem gente que coleciona então é evitar isso aí tá bom para não trazer negatividade para sua vida e olha que isso foi um pouquinho de informação que a gente trouxe aqui sobre o do la de ebora ou do de número 12 mas agora a gente vai falar sobre mais características ainda viu personalidade o que é bom que é ruim o que você pode o que você não pode fazer vamos lá então curta compartilha se inscreva e bora falar do o do e de la de ebora ou do de número 12 bora para o vídeo e aí o do ebora ou do de Muito conhecido pela sua negatividade Todavia, essas pessoas não apresentam problemas em nenhuma área da sua vida Sim, muito pelo contrário Já que é um Odu, que esse Odu é marcado também por coisas boas De qualquer maneira, a visão predominante sobre o Odu Ladebora realmente é pouco interessante Pelo lado negativo, então é possível citar a falta de ânimo no dia a dia dessas pessoas Em geral, são pessoas pouco empolgadas com o que se encontra ao redor Além disso, quem é deste Odu ainda pode ser muito arrogante Tratar os outros mal, como se houvesse algum tipo de superioridade, tende a ser comum para essas pessoas Agora, é claro, de positivo é possível citar o senso de justiça que costuma fazer parte dessas pessoas Que interessante, né? Mas toma bastante cuidado aí com arrogância, viu? Você que é aí do Odu 12, tá? Odu Ladebora Agora, em se tratando do amor O Odu Ladebora, Odu 12, tem muita positividade Que bom, né? Essa é uma parte da vida que costumam funcionar bem para essas pessoas Portanto, os relacionamentos tendem a ser muito longos Como efeito, é possível ter uma vida mais positiva e entrar em um cenário de desenvolvimento da felicidade O Odu 12 também tem uma certa tendência a transformar amizades em relações amorosas Ei, você do Odu 12, já se relacionou com um amigo? Ou com uma amiga? Vamos lá Esse modo é natural É natural que essas coisas aconteçam, tá? Analisando por uma visão mais ampla É possível dizer que o Odu Ladebora tem sorte no mundo do amor Caso esteja nesse Odu, caso você seja do Odu 12 Tenha em mente que boas energias estão ao seu redor Logo, o sucesso no universo da paixão pode vir antes do que você espera Além disso tudo, quem carrega o Odu 12 não costuma ter muita sorte, viu? Em geral, são pessoas que não possuem vida fácil no mundo das apostas ou dos jogos Portanto, é necessário agir com o máximo de calma e ponderação no que se relaciona a essa parte da vida Se você tem um Odu Ladebora, pode ser uma grande ideia fugir das situações cotidianas que dependem apenas da sorte, viu? Tente estar no controle, evitando depender apenas da força superior para definir o seu destino Pois, como visto, há pouca sorte associada a este Odu, tá? Mas o mais importante, em todo caso, é ter a noção de que você se encontra nessa situação A partir daí, você fará da sua vida mais simples e conseguirá chegar aos resultados desejados, tá bom? Já quando o assunto é dinheiro, o pessoal desse Odu costuma se dar muito bem, viu? O mais normal é que sejam indivíduos organizados, capazes de superar os problemas e atingir ali os seus objetivos O Odu Ladebora, portanto, tem pessoas realmente propensas ao desenvolvimento financeiro em pouquíssimo tempo Pelas decisões acertadas e pelo modo organizado de lidar com as finanças O sucesso pode vir antes do que você pensa nessa parte da vida, viu? Caso você carregue o Odu 12, o melhor a ser feito é se abrir para toda a positividade acerca dessa relação com o dinheiro Permita, sim, que as boas energias possam fazer parte do seu relacionamento com a vida financeira, gente Então, se você é do Odu 12, abra as portas para o dinheiro, não tenha medo, viu? É, não tenha medo Outra característica ruim, por assim dizer, é a falta de ânimo, viu? Para a realização de diversas tarefas do dia a dia São pessoas que não têm muito ânimo, não Agora, ser arrogante é algo muito ruim, é claro Portanto, essa é uma característica negativa de quem carrega o Odu 12, o Odu Ladebora Em geral, tais pessoas têm uma arrogância fora do comum Portanto, julgam quem possui algum tipo de superioridade em relação aos outros Na prática, acabam por afastar as boas pessoas e por entrarem caminhos que não são tão interessantes O Odu Ladebora, por consequência, tem como marca essa relação negativa com a forma de lidar com os outros É necessário que você se abra ao máximo para as boas energias, tá bom? Então, tente deixar esse tom de superioridade de lado Focando em melhor continuamente na relação com os outros, tá bom? Sua alma, seu espírito deve ser um pouco mais pacífico e ponderado Focando em atrair positividade para si mesmo E o rancor também, viu? O rancor também pode ser uma característica bem marcante desse Odu Desse modo, são pessoas que guardam mágoas Mesmo depois de anos, viu? Ainda podem lembrar de alguns acontecidos e manter uma postura negativa em relação a outra pessoa Todavia, o problema é que o rancor faz mal a quem o mantém Se você possui o Odu Ladebora, Odu 12, portanto, deixe de focar no lado negativo da vida Concentre-se mais em atrair o que é bom E assim tudo entrará em ordem antes do que você pensa Por vezes, sua vida não caminha pelo simples fato de que não há foco em atrair o bem Mas ter uma postura rancorosa em relação a alguém não é algo legal Então, evite o rancor, tá? E outra questão também é o senso de justiça, tá? Cometer injustiças, na verdade, é uma das piores ações de um ser humano Afinal, pode levar outra pessoa a pagar por coisas que não fez O Odu Ladebora, assim, costuma ser conhecido pelo forte senso de justiça É, há uma ideia clara de que a lei deve se prevalecer Dessa maneira, boas atitudes serão tomadas E você não causará prejuízos a quem se encontra à sua volta Caso você tenha este Odu, é importante reconhecer tudo isso, viu? Agindo cada vez mais com justiça e equilíbrio Os resultados serão os melhores possíveis Então, você do Odu 12, você é muito justo Isso é um fato E a força espiritual é outro ponto positivo desse Odu Tais pessoas costumam ser muito poderosas Afastando o mal de modo intenso e constante É, quem tem o Odu Ladebora tende a não sofrer com trabalhos espirituais Ou mesmo com a inveja Isso porque existe uma espécie de escudo ao redor dessas pessoas Os problemas, assim, são deixados de lado Para que as boas energias possam ganhar corpo A força do seu espírito deve ser exaltada Não esqueça disso, viu? Sabendo do poder espiritual que você possui Você tomará decisões mais corretas E fugirá dos problemas Isso é um fato Assim, você será alguém capaz de atingir a sua melhor versão E de prosperar na sua vida, hein? Então, ó Força espiritual elevada Mas, quem tem o Odu Ladebora Geralmente não possui ânimo Sabe aquelas pessoas desanimadas? É São pessoas que não conseguem se relacionar tão bem Com as tarefas do dia a dia Afinal, não encontram forças para realizar tais procedimentos E podem sofrer muito por conta disso, viu? A falta de força de vontade Costuma ser um desafio grande Na rotina de quem tem o Odu 12 Isso porque não há um empenho extra Para realizar aquilo que deve ser feito Mesmo que sejam pessoas organizadas financeiramente, por exemplo Por vezes, os filhos do Odu Ladebora Não dão tudo de si no trabalho Porque são bem desanimadas Mas, de qualquer modo É importante saber disso Para evitar cair em armadilhas, viu? É Então, ânimo E não esqueça disso E outra questão Não gostam das mentiras Odeiam a mentira Odu Ladebora Odu Ladebora odeia mentira Costumam não adotar essa postura Na relação com os outros São pessoas que encaram as mentiras Como algo realmente pesado Realmente errado Essa é uma característica muito favorável Que também ajuda a conter as injustiças Portanto, trata-se de um traço marcante De quem é regido por este Odu Caso você tenha isso O melhor a ser feito É entender que as mentiras realmente são ruins Só isso A partir daí Você poderá se manter em uma boa direção Em uma boa vibração E se tornar alguém mais forte Então, aceite esse lado positivo Né? Sucesso amoroso É algo que pode vir facilmente Para quem tem um Odu Ladebora Odu Ladebora Odu de número 12 Isso porque essas pessoas São marcadas pela facilidade Em dar e receber afeto As relações costumam ser longas Abrindo espaço para a real felicidade Por conta disso É preciso valorizar o amor Caso você tenha o Odu 12 De fato Este é um ponto da sua vida Que tende a ser muito bom Desfrute ao máximo Deste lado positivo Tá bom? É porque Pessoas do Odu 12 Né? São pessoas que têm facilidade Para se doar E para receber também Né? Que bom! Agora São um pouco Sovina Por assim dizer O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa Não gosta Não gasta dinheiro Com facilidade São avarentos Odu aí De número 12 São pessoas avarentas Viu? Portanto Pode colocar o lado financeiro À frente de outras coisas Se você tem um Odu 12 Pode ser uma boa ideia Pensar a respeito disso Viu? Ter dinheiro é muito bom Mas não é a única coisa Que importa nesse mundo Viu? Faça uma autocrítica Em relação Ao modo Como você lida Com as finanças Então não seja Não seja Né? Tanto avarento Ou avarenta Assim Viu? Para você que carrega aí O Odu Né? Lá de Bora Tá bom? Não esqueça disso Não seja uma pessoa Tão avarenta assim Não Sem contar É claro Como eu falei É Quem carrega esse Odu O nome é Vitória em todos os sentidos Sabe aquelas situações De desespero Sempre estará chegando Ao fim Com o seu esforço Além de fortalecimento espiritual E inteligência Então É um Odu muito positivo Compreenderam? Agora Se você quiser trazer Mais positividade Para o seu Odu Se você carrega o Odu De número 12 Você quer trazer Mais positividade Para o seu Odu Vou indicar aí Erva para banho Para você tomar Espada de Santa Bárbara Espada de Inhaçã Faça o banho E jogue do pescoço Para baixo Além da espada De Inhaçã A folha da cana A folha de cana Também Um excelente banho Para quem carrega Este Odu Vai estar trazendo Positividade E energização Para o Odu E para a sua vida Deu para compreender? Então é isso Olha para você ver Que grandes e belas Informações Eu espero que tenham ajudado Vocês aí De certo modo E mais uma vez Lembrando Se você deseja Descobrir o seu Odu Saber qual é o Odu Que você carrega Descrição do vídeo Todas as Ebolei até para falar agora Todas as informações Estão logo abaixo Tá ok? E não esqueça De acompanhar Porque ainda tem mais Odu Tá faltando Odu ainda E a gente vai continuar falando Então se inscreva E ativa as notificações Para não perder Tá bom? Mas é isso pessoal Curta Compartilhe E deixe o seu comentário É isso Até o nosso próximo vídeo E axé a todos E ativa as notificações 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 E ativa as notificações